Eu vou sozinho, meu comandante. Deixe-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. E onde é que ouviste esses versos, caramba? Meus queridos pais, quando lerem esta carta já estarei longe. Num qualquer comboio, um navio a caminho da França. Vou de coração apertado, mas de alma cheia. A CIDADE NO BRASIL É uma luta. Eu vou de coração. Eu vou de coração. Eu vou de coração. Eu vou de coração. Não vou de coração. Fica-o na mama querida, a bandeira de uma caixa ao vivo. Manda-nos de merda. Já? Moço um gol. Você não fazes puta ideia do que te espera do outro lado. Pois não alimenta-te. Mas é que isto não é para fracos, é para fortes. A guerra.